MÚSICA You are fake news, sir. Good morning, Brazilian! Estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morgenstern e você não é este. Para quem não sabe, é o podcast do Senso Incomum. Neste podcast nós estamos certos. Se você discorda, você está errado. Hoje vamos falar sobre o melhor livro do século XX. Gente, eu comentei sobre esse livro diversas vezes aqui já no podcast, mas nunca fiz uma análise muito profunda a respeito dele. Então hoje nós vamos nos aprofundar em um livro só, mas vamos comentar, fazer um diálogo dele com algumas outras ideias ali que você já sabe muito bem se você é um frequentador assíduo desse que é um podcast feito para salvar o Ocidente, exceto, é claro, Vila Madalena e adjacências. Caso você seja uma pessoa que acabou de pousar de paraquedas aqui, não estava sabendo o que estava acontecendo e agora vai se tornar uma pessoa mais inteligente, perder amigos, não deixe, então, portanto, de deixar aqui sua curtida, tá? Já deixa sua curtida. Se inscreva no canal, ativa o sininho, mande esse podcast para outras pessoas, tá? Para aqueles seus amigos, para aqueles seus futuros ex-amigos, que isso aí é muito importante também para você ter mais tempo para ficar acompanhando a gente, e conseguir purificar a sua vida, enaltecê-la, elevá-la exatamente aqui com a gente. Não contente com isso, né? Eu sempre peço assim, se você está assistindo o podcast, o Guten Morgen, tira uma foto, dá um print lá, posta nas suas redes sociais que isso aí faz toda a diferença para a gente. Nós contamos, necessitamos, precisamos do seu marketing, assim que nós vamos crescer, né? E não se esqueça também de que nós dependemos, para continuar o nosso trabalho, do seu Pix. Então, aqui está a chave Pix aqui embaixo, sempre aparecendo aí, flaviomorgan.org, tem o QR Code aqui também para você poder nos pagar um café e pagar toda a grana que a gente gasta nessa livraria para a gente poder apresentar tudo isso para vocês. Sem mais delongas de que livro nós vamos falar hoje, Hoje eu quero comentar sobre A Abolição do Homem, de C.S. Lewis, né? O Lewis, ele é super famoso, principalmente por ter escrito as Crônicas de Nárnia. Então, por isso, ele foi tratado, ele é tratado muitas vezes, erroneamente pelas pessoas, como um autor infantil, um infanto juvenil, por conta das Crônicas de Nárnia. Isto é um erro colossal. Não que este livro não seja um bom livro para crianças, óbvio, né? Mas, assim, em primeiro lugar, que ele não é só para crianças. Segundo lugar, que aquele tipo de livro, tal como O Senhor dos Anéis, do qual a gente também vai comentar, e o Lewis e o Tolkien foram amigos, né? Trocaram cartas missivas o tempo todo. Tem um livro sobre as cartas dos dois, né? Chamado O Dom da Amizade, que eu recomendo para todo mundo. Livro muito bonito sobre amizade. Mas nenhum desses dois livros é, propriamente, um livro de jovens, sabe? Não é aquele tipo de literatura que você só vai ler, só vai aproveitar se você ainda não estiver bem formado. Não, eles são livros muito profundos, tem uma profundidade muitas vezes invisível. Para um jovem, quando você vai ler, lê-los mais velhos, você vai perceber, caramba, nossa, quanta coisa bonita, sensacional tinha aqui para eu conseguir aproveitar. Mas hoje eu quero comentar sobre o livro A Abolição do Homem, né? Um livro de 43, estamos no meio da Segunda Guerra Mundial. Já é a segunda vez que a gente fala sobre algo, né? No nosso último episódio, nós falamos sobre um livro, uma palestra, né? Do T.S. Eliot, de 44, na Sociedade Virgílio. Agora estamos falando de um livro de 43. Dois livros, né? Dois escritos ali sobre... Que foram feitos no meio da Segunda Guerra Mundial. E nós temos de comentar também alguns aspectos sobre isso, né? Porque são coisas muito importantes. A Abolição do Homem, eu vou pegar alguns números aqui para vocês, tá? Ele foi ranqueado em sétimo lugar pela National Review, né? Que foi, basicamente, a revista porta-voz do Partido Republicano por muitos anos, né? Até o Trump. Ele virou uma Never Trump fanática. Em sétimo lugar na lista de 100 melhores livros de não-ficção do século XX, tá? O Intercollegiate Studies Institute colocou como o segundo melhor livro do século XX. O Peter Crift, também, né? Grande teólogo católico. Talvez uma das pessoas mais cultas do mundo hoje. Ele, talvez não, né? Certamente, ele colocou como seis livros. Um dos seis livros para salvar a cultura ocidental. Ou seja, exatamente o que a gente tenta fazer aqui, né? Exceto, é claro, Vila Madalena de Essências. Além de... Ó, tem um outro livro do C.S. Leaves na lista, né? O Cristianismo Puro e Simples. O Homem, The Everlasting Man, né? Que foi traduzido como O Homem Eterno, do Chesterton. A Ortodoxia, também, do Chesterton. Admirável Mundo Novo, do Huxley. E Perdido no Cosmos, de Walker Percy. Tem um... Assim, ele tá até numa lista de músicas, né? Tem um... Um... Um dúo de hip-hop. Que tem uma música chamada The Abolition of Man-Child. De 2002. Tem uma banda aqui de pós-hardcore, né? Trice, também, né? Coloca... Tem uma música chamada The Abolition of Man. Quer dizer, ele é um livro muito importante para nós... Ignorarmos como nós estamos fazendo, né? Eu tenho uma história pouco airosa, né? Sobre isso. Na verdade, assim, é uma história curiosa. Porque quando eu conheci o professor Olavo de Carvalho... Quando eu o conheci pessoalmente... Eu perguntei pra ele. Falei assim, mas e o Abolição do Homem, né? Nunca te vi falando sobre esse livro. E ele falou que ele não gostava do Lewis. O único livro que ele realmente gostava do Lewis... Era o último livro que ele escreveu, né? Que é To Have Haces. Nunca li este livro até hoje. O Olavo comentou assim... Esse é o único livro que eu realmente gosto do Lewis. De resto, eu tenho uma certa... Vamos dizer, resistência. Eu fui tentar entender, mas muito tempo depois, né? Depois que o professor Olavo já tinha falecido... Por que que o Olavo tinha resistência... Eu achei uma coisa bastante curiosa. O Olavo parece que nunca perdoou o Lewis... Por ter uma vez falado mal do René Guénon. René Guénon, a gente sabe que é o criador da escola tradicionalista... Perenialista, na verdade, né? Às vezes chamada de tradicionalista de pensamento. O Lewis falava que o Guénon era um charlatão, basicamente, né? No qual eu concordo em alguns aspectos. Não gosto de fato, né? Eu quero comentar ainda mais profundamente sobre a escola perenialista. Só que essa escola de pensamento do René Guénon... Ela é muito poderosa. Ou seja, são intelectuais que eles também tiveram uma atividade pública, política... Ou são intelectuais públicos com extremo poder. Para se ter uma ideia, a escola perenialista... Ela é importante por ter criado... Muita gente que vai ser comunista... Muita gente que vai ser ultratradicionalista, né? Esses revivals das religiões... Vai ser uma escola que vai ser muito importante no islamismo... Tanto que o René Guénon, ele termina a vida convertendo o seu islamismo... Vai morar no Egito... Quer dizer, ele era um cara muito poderoso na França... E ele termina a sua vida... Não vou dizer na miséria, mas assim... Muito poucos recursos, né? Perto da capacidade intelectual que ele tinha. É uma escola que ela tá por trás do pensamento de Hollywood... Quer dizer, ela tá por trás de tudo... Do globalismo ocidental... É a única escola de pensamento que ela tá em todos os continentes... E com todas as pessoas poderosas possíveis... E vai ter um monte de nazista também que vai ser... Da escola perenialista... E você vai pesquisar... Sei lá... Na classe falante... Não tô falando só de jornalista, mas principalmente eles... Mas vai conversar com intelectuais... Professores acadêmicos de humanidades... Essas pessoas que determinam o debate público no Brasil e no mundo... A maior parte das pessoas não faz a menor ideia do que seja a escola perenialista. Simplesmente a escola... Ah, número 1... Disparada... A escola de pensamento mais poderosa do século XX e também do século XXI. Então, o Lewis tinha certa resistência ao René Guénon e ao que ele tinha criado... A mesma resistência que eu tenho... Muito da direita que hoje tenta ser russófila... Ela, na verdade, tá tentando ser perenialista... Só que eu não conheço um único desses russófilos... Principalmente no Brasil... Que tem a mínima, mais remota capacidade de entender o pensamento de alguém tão complexo e difícil... Quanto o René Guénon e seus acólitos e seus seguidores... Mas o Lewis tinha essa resistência... Parece que o Olavo nunca o perdoou por isso... Porque o René Guénon, apesar de tudo, ele tem livros muito importantes e muito bons... Com críticas muito boas, né? Como o livro mais famoso dele, né? Contra o Mundo Moderno. Bom... Mas o Lewis... O que eu acho bem curioso... Por isso que eu queria começar comentando essa história... É que este livro, Abolição do Homem... Para um estudioso do pensamento filosófico do século XX... Ele parece muito, né? Tem muitos pontos em contato justamente com o René Guénon... Inclusive com o que o Olavo de Carvalho, né? Nosso professor... Pensava... Infelizmente ele não está mais aqui para a gente poder... Para nós podermos nos aprofundarmos nessas questões abertas, né? Sobre uma tentativa de aproximação entre eles... Eu tinha pensado muitas vezes em fazer um podcast sobre isso... Mas agora que a gente está se voltando mais para a literatura... Acho que chegou bem a hora de comentar sobre esse livro. Pequeno panorama... Além de falar de 43, né? Óbvio. O C.S. Lewis... Muita gente também me pergunta... Sobre a minha conversão. Eu nunca gosto de responder perguntas pessoais... Porque eu acho que isso é uma coisa assim que não bate, sabe? A minha história de vida não vai bater com a história das pessoas... Acho que isso aí não funciona muito bem... Mas vou fazer um pequeno paralelo aqui. O Lewis foi ateu por muito tempo. Ele chegou a ser ateu até os 32 anos... Com 32 anos, até os 34 ele chegou no processo de conversão... E com 34 ele chegou e falou assim... Olha... Não dá mais para mim... Esse pensamento materialista... Ele não faz o menor sentido... E eu me converti então ao cristianismo... Que é quando ele vai escrever essa série de livros dele... Que são livros aí que não tem mais nada a ver com o público infantil juvenil, né? Sobre os problemas do mundo moderno... E como ter alguma ordem... Algum pensamento adequado... Como ter uma vida tradicional... No século XX... No mundo completamente desfeito... Em desordem, em desarray, né? Prefiro essa expressão em inglês, né? Porque as coisas não estão no lugar... No próprio século XX... E... Assim... Esse talvez seja o livro que eu consideraria mais importante... Para a gente entender o século XXI... Esse livro, assim... Ele ficou muito mais forte hoje... Do que na época que ele foi escrito... É... Principalmente pelo seu final... Ele parece que ele está descrevendo exatamente o que a gente está vivendo... Com a cultura woke hoje, né? Com esse desarranjo... Cultural, político, ideológico... No mundo principalmente direcionado aos jovens... Lewis, ele foi ateu por muito tempo... E ele tem uma história curiosa... Porque ele não era aquele tipo de ateu cientificista... Ou seja, ele não tinha aquele pensamento... Richard Dawkins da vida... Ah, eu quero só uma descrição pormenorizada da matéria... Aquilo que não está descrito como movimento, forma e substância... Eu vou relegar ao não existente... Esse é o pensamento do Richard Dawkins... Eu quero ainda fazer um podcast também, né? Sobre a importância de nós entendermos os erros do Richard Dawkins... Porque ele é... Sei lá... Talvez pelo menos um dos dez intelectuais públicos mais importantes do século XXI... Quando eu era ateu, curiosamente... Apesar de eu ter pensado em fazer biologia... Assim, quase toda vez que eu cruzava com alguma coisa do Richard Dawkins... Nunca li um livro dele inteiro... Eu olhava e falava assim... Cara, esse cara ele é... Vamos dizer... Ele é muito reducionista... Ele não consegue descrever algumas questões da realidade... Com muita profundidade... Principalmente por conta desse reducionismo tudo, né? A biologia diz isso... Portanto, a moral cristã está errada... Ele dá muitos saltos lógicos... E... Infelizmente... Ele é uma pessoa muito pouco culta... Richard Dawkins, inclusive, escreve bem mal... Eu acho engraçado que aquele livro... Element of... Não, é Element of Style... Esqueci agora... É um... Não, não... É um livro sobre... Do Steven Pinker... Que é um livro sobre estilo... Acho que ele em inglês é Element of Style... Ele começa... Elogiando um parágrafo do Richard Dawkins... Ele fala... Pra você escrever bem, você tem que chegar nesse ponto aqui... E parece que ele pegou o único parágrafo que o Richard Dawkins escreveu bem na vida... Porque eu acho ele muito fraco... Escrevendo... E eu sentia isso desde a época que eu era ateu... Tanto que eu acabei nunca lendo um livro inteiro do... Do Richard Dawkins... Mas, enfim, né? O Lewis... Ele era um ateu de humanas... Vou colocar de uma maneira forçada aqui... Ou seja... O cara... Adorava literatura... Foi professor de Oxford, né? Por muito tempo... Onde o Tolkien vai estudar também... Quando... Aliás, um livro... Um filme, aliás, que eu recomendo para todo mundo... Não percam esse filme de maneira nenhuma, por favor... É o filme Tolkien... Que é sobre... Não é sobre o Senhor dos Anéis... É sobre o Tolkien... É... Assim, eu nunca vi um filme biográfico sobre um autor... Que ele seja tão bom quanto um filme sobre a sua obra... É de uma beleza... Sem fim... Que é você entender o pensamento do Tolkien... Por que ele tinha aquela coisa... Ele que era... Não era de uma família... Vamos dizer... Pobre... Mas que acabou empobrecendo... Principalmente depois da morte do pai... Ele vai lá para... Tenta passar em Oxford... Não passa... Era uma pessoa... Nesse ponto, ele era muito parecido comigo... Muito desorganizado... Quando ele era jovem... Viajava demais na maionese... O que ele precisava estudar de fato... Ele não estudava... Mas exatamente igualzinho era... Ele entra em Oxford... Só na segunda tentativa... Lá... Fazendo uns acordos... E... Ele era... Assim... Todo professor o reconhecia como o cara... Ele não era... Não era como eu... Com o melhor aluno... Como talento... Mas na hora das provas... Ele era uma desgraça... Eu... Não era o melhor talento... Mas na hora das provas... Eu era uma desgraça... Logo depois... Ele vai ter uma amizade... Então... Com o C.S. Lewis... Tanto que... Muita gente tenta sempre comparar... O Senhor dos Anéis... Com as Crônicas de Nárnia... Vendo alguns pontos em comum... E alguns pontos... Em desarranjo... Nas duas obras... Inclusive... Os dois trocando cartas... Constantemente sobre isso... Com o Tolkien... Comentando a obra do Lewis... E vice-versa... É... Só pra... Deixar um ponto aqui... Já né... De adiantamento... Quando o Lewis escreve... As Crônicas de Nárnia... Já é uma obra um pouco... Mais de maturidade... Ele tinha... Já se convertido... E uma crítica... Que o Tolkien faz... Ele disse que tinha um pensamento... Vamos dizer... Um imaginário... Bem incomum... Uma crítica... Que o Tolkien faz... A obra das Crônicas de Nárnia... Foi dizer... Ora... Eu achei muito bonito... Seu livro... Muito bom... O Teiro Maravilhoso... Só que você claramente... Faz um livro de apologética... Ou seja... Lá no final... Eu percebo... Que o símbolo ali... É Jesus Cristo... Que tem lá... É Eucaristia... E tal... O Senhor dos Anéis... Não é assim... O Senhor dos Anéis... Ele é um livro... Que ele não tenta... Te vender uma ideia... Uma ideia religiosa... O que... O Lewis... De certa forma faz... Isso é uma das coisas... Que você percebe... Quando você vai ler... As Crônicas de Nárnia... É quando você é mais velho... Tá... Shame on me... Eu nunca li... As Crônicas de Nárnia também... Por isso que eu quero... Me focar aqui... No trabalho mais... Adulto... Né... Esse trabalho de... É... Ensaísta... De pensador... Do C.S. Lewis... Por isso que eu não quero... Me aprofundar na... Não posso... Não tenho capacidade... De me aprofundar nessa... Nessa discussão... Lewis... Ele era de humanas... E ele viveu a experiência... Nas trincheiras... Tal como o Tolkien... Na Primeira Guerra Mundial... Primeira Guerra Mundial... Eu não canso de falar pra vocês... Né... Nosso curso sobre Primeira Guerra Mundial... Tá nos últimos detalhes... Ó... Tô ali agora... Consegui passar um final de semana... Agora pulindo lá... Sabe... Varrendo... Varrendo a casa ali... Pra... Deixar os últimos... Tá 90% pronto... Tá... Logo logo a gente vai colocá-lo no ar de volta... É... A Primeira Guerra Mundial... O que que ela causa de fato... Por que que ela é tão importante... Sendo que nós... A escondemos na hora de... Estudar... Estudar lá nas aulas de História... É que ela causa justamente... Um desarranjo no mundo... Né... Eu gosto bastante do... Título do... De um dos livros que eu... Que eu mais citei... Né... Que é... A World in Disarray... Né... Ou seja... A World Undone... Desculpa... Né... Um mundo desfeito... Ou seja... Aquilo que você tinha como razoavelmente garantido... Que você tava vendo que tava num processo de decadência... Mas que tava mais ou menos mantendo uma certa coesão... Uma harmonia no mundo até então... Em quatro anos dessa guerra... Se destrói... Nós nunca recuperamos... Só pioramos dessa guerra até hoje... Esta guerra foi a grande desgraça da humanidade... Né... Tem um vídeo curto do... Do Prager University... No qual... É... Eles querem falar sobre a Primeira Guerra Mundial... E eles começam com a pergunta... Né... Se você tivesse uma máquina do tempo... E você pudesse impedir... Algum evento histórico... O que que você impediria? É... É... E a maior parte das pessoas dizem... A Segunda Guerra Mundial... Né... Pra evitar o nazismo... Evitar a expansão do comunismo... E assim por diante... Porém... Eles dão justamente essa resposta... Né... Eu impediria a Primeira Guerra Mundial... Porque sem a Primeira Guerra Mundial... Não existiria a Segunda... Então você evita duas guerras de uma vez... E começa a explicar... Né... Em cinco minutos ali... De uma maneira bastante sucinta... Exatamente essas questões... Ou seja... A Primeira Guerra Mundial... Ela faz com que um mundo... Razoavelmente ordenado... Politicamente e socialmente... Com uma certa coerência... Né... Uma coesão... Uma harmonia entre pessoas... Que discordem radicalmente... Se perca... Enquanto você está olhando para a Europa... Que é a Europa... De nascimento do Lewis... Do Tolkien... De toda essa galera... Do Chesterton... Né... De boa parte dessa turma... Que vai escrever... Maravilhosamente... Depois da Primeira Guerra Mundial... Né... Só que assim... Maravilhosamente... Como uma crítica ao mundo... Que eles estão observando... A partir de então... É... Era uma... Uma Europa... Que você tinha... Pessoas que eram... Comunistas... Pessoas que eram... Proto-fascistas... Pessoas que eram... Monarquistas... Liberais... Todo mundo ali... Conversando... Sabe... Sentando num café... Conseguindo conversar... Depois da Primeira Guerra Mundial... Isso... Deixa de existir... É uma impossibilidade... Assim... É... Lógica... Uma impossibilidade... Quase metafísica... Hoje... Você conseguir... Chegar num nível como esse... Neste sentido... Quando a gente observa... É... 2020... Né... Principalmente a eleição do Trump... Sempre falam... O ponto ali... Que a gente tem que começar a analisar... É... 2016... Mas... O mundo começa a entrar numa desordem total... Em 2020... Você não consegue mais ter... Uma amizade de infância... Mantida... Ou seja... Que você continue... Conversando com aquela pessoa... Ignorando a política... Ignorando a ideologia... Ignorando... Ah... Mas o que você pensa a respeito de... Quem que você vai votar... O que você pensa a respeito de... Sabe... Uma questão de saúde pública... Que a gente sabe bem qual que é... Não dá mais... Não dá... Então... O mundo... Ele se desfaz ali... Lewis... Ele sente... Essa experiência de guerra... Né... No nosso último episódio... Quando a gente estava falando sobre o que é um clássico... Nós comentamos... Isso... Né... Que... As eras... De grandes escritores... Não estou falando de eras clássicas... Né... Aqui neste momento... Naquele momento lá... Eu estava falando... O... O Elliot... Ele falou assim... Uma era clássica... Geralmente ela vem depois... De um grande cataclismo... Ou então de uma grande monotonia... E muitas vezes... Na sua literatura... Na sua poesia principalmente... Você vai observar essas duas coisas ao mesmo tempo... Né... Ou seja... Uma monotonia... Porque ninguém ainda está... Chegando no limite... Né... Da sua linguagem... No limite do seu pensamento... Ao mesmo tempo... Você tem um desarranjo... Uma desordem muito grande... Porque cada um... Alguns outros começam a fazer uns experimentos... Meio malucos... E ninguém chega ainda também... Numa grandiosidade... Poética... Literária... Assim por diante... Depois do cataclismo... É... Vem uma era clássica... No qual as pessoas tentam se ordenar ali... Mais ou menos... A pergunta que eu deixei lá... É uma pergunta que eu vou fazer aqui de volta... Quando nós vamos comentar... A abolição do homem... É falar assim... Pós... Dois mil e vinte... Nós teremos então... Uma era clássica... Nós temos uma possibilidade... Pelo menos... Cultural... De recursos... De... Imaginação... De pensamento... Razoavelmente ordenado... Entre algumas poucas pessoas... Para criar também... Uma grande literatura... Tal como foi a literatura do pós-guerra... Eu até agora não vi... Infelizmente nós... É... Pra mim é a grande questão fundamental... Acho que... A salvação... Da civilização ocidental... Como diz o Peter Crifti aqui... Falando sobre a abolição do homem... Ela depende de nós termos intelectuais... Livros... É... Pensamentos do porte... De abolição do homem... Do C.S. Lewis... Bom... O Lewis... Sendo de humanas... Qual que era o seu ateísmo... É... Que essa experiência da Primeira Guerra Mundial... Ela vai... Expandir ao mundo... Ateísmo até então... Era uma coisa... Restrita... Sabe... Uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo... Se você quiser entender a importância da Primeira Guerra Mundial... De... Estudá-la... Sabe o que aconteceu ali? Pense em quantos pensadores ateus... Você tem de 1914 pra trás... Você vai ver que é a margem... A minoria... Pessoal ali no cantinho... De 1918 pra frente... É o contrário... Você não tem quase nenhum grande cristão... Tô falando assim... Não tô falando... Que não existam... É que eles não estão mais no debate público... Eles começam a ser escorraçados... Sabe... Aquele cara que... Hoje em dia numa faculdade... Quando você vai entrar no curso de letras... Filosofia... Ciências sociais... Etc... Você não lê... Você nem conhece... Ele... O cara que é escanteado por ali... Começa a acontecer uma coisa muito grande... Tá? Em pouco tempo... Nós estamos falando no mundo de Kafka... Nós estamos falando no mundo de Freud... A Abolição do Homem... Uma das leituras que você pode fazer... Fazer sobre ele, né? É... Entendê-lo como uma grande crítica... Ao Freudismo... À psicanálise... É... Inclusive naquele... Um vídeo que eu fiz... Não no podcast, né? Mas na nossa sessão de livros... O primeiro... Que eu comento sobre o banquete do Platão... Você vai ver também... Nessa diferença... Entre o que é a visão do amor... Para Platão... Que não é uma visão cristã... E a visão do... Amor... Para o Freud... Tá? Que Freud... Ele... A questão entre amor e sexo ali... Ela tá invertida praticamente... Um... Invertido em relação ao outro... Para o Freud... Toda relação amorosa... Ela na verdade é um... Impulso... Nós vamos comentar exatamente sobre isso... Não é um impulso... Sexual... Que ele se... Transforma ali, né? Ele tem uma... Um... Vamos dizer... Um comportamento... Que seja... Isso que nós chamamos de amor, né? Eu tô gravando hoje no Dia dos Namorados... Por sinal... Pra falar sobre isso... É... Pro Platão é o contrário... Na verdade... Todo impulso sexual... Ele tá escondendo alguma coisa... É bem... Bem o contrário... Nesse sentido... É... E o Abolição do Homem... Ele tá... Então... É um livro... Que ele tá já... Algumas décadas, né? Escrito em 43... Vivendo este novo ambiente... Um ambiente de um zarranjo intelectual e imaginário muito grande... Então, quer dizer... Ele tá fazendo uma crítica à sua sociedade... É... É... Muito forte, tá? Apesar de ele se focar aqui na sua crítica à Inglaterra, à Grã-Bretanha... É... Como eu disse... Ele tá valendo cada vez mais... Parece que esse livro vai se atualizando sozinho... Por alguma mágica... Ano após ano... Qual que era a crítica... Qual que é a visão do Lewis, né? Por que ele tinha esse ateísmo que ele acaba abandonando? Ele percebe que... Essa experiência do pós-guerra... Deixa todas aquelas explicações que você tinha... Aparentemente... É... Como ultrapassadas... Fala assim... Mas o que a gente vai falar agora, né? Sobre... Redenção na cruz... Sobre santos... Sobre... Qualquer aspecto, né? Da... Piedade cristã... No mundo depois dessa guerra... Não, hoje a gente tem que discutir... Comunismo... Democracia... Algumas coisas... Melhor... Desculpa... Democracia... Entendeu? Aparecendo certas pessoas... Nossos Scars... Como eu disse nos episódios pra trás... É... Ou seja... A discussão pública... Ela abandonou a religião... É o mundo do Nietzsche... Deus está morto... Ou seja... Se existia alguma discussão ali... Com a aparência de Deus atuando na história... Esquece... O mundo... Pós 1918... Ele é um mundo materialista... Ele é um mundo de você simplesmente... Buscar novas formas de ordem social... Todo mundo discutindo aquilo ali naquele momento... E ver o que iria dar... O mundo do experimento... E aí você tem ainda algumas ideologias crescendo... Daurinismo começando a ficar... Público... Aceito por um público amplo... Freudismo... Assim por diante... O Lewis... Ele... Sendo um literato... Uma pessoa que ele gostava de estudar literatura... Ele gostava muito de mitologia... Ele era um estudioso de mitologia... Tal como o Tolkien... Você vai ver quando os dois aqui vão... Vão se juntando... Quase... Inescapavelmente... Nesse sentido... Ele gostava muito de mitologia... Principalmente da mitologia nórdica... Ponto aqui... Assim... Asterisco no outro de rodapé... Eu tenho a impressão que é uma curiosidade... Histórica... Mas isso é muito mais importante... Nesse ponto... Quando eu fui descobrir a vida do Lewis... Eu falei assim... Cara... Esse cara é muito parecido com o que eu pensava... Alguns anos atrás... Por que mitologia nórdica... Sendo que ela não faz parte daquela fundação... Da cultura e civilização ocidentais... Como nós entendemos... Ora... Os deuses gregos... A mitologia, por exemplo... Egípcia... Que são mais conhecidas por nós... O mundo dos gregos e dos egípcios... Tem deuses... Que de certa forma... Eles são colocados num panteão... De um entendimento... Assim como se estivessem nas nuvens... Ou se eles estivessem... Sei lá... Só ali nas pirâmides do Egito... Sem ter... Vamos dizer... Uma aproximação com o ser humano... Ou seja... A forma como Zeus... Se comporta... A forma como você vai ver um mito de Osíris... Uma forma do culto antigo... Não tem a ver com a sociedade de hoje... Não tem a ver com o drama humano da existência... O Deus atua de uma forma... O ser humano atua de outra... É assim que você vai ler qualquer mitologia sobre eles... A mitologia nórdica... Ela é muito específica nesse contexto... Porque na mitologia nórdica... Os deuses são mortais... Eles estão o tempo todo... Preocupados... Com o Apocalipse... Com o Ragnarok... Eles têm dramas humanos muito parecidos com os nossos... Então... Quando você lê mitologia nórdica... Que ela teve um grande revival... A partir do século XX... Só você ver... O que foi a Alemanha de 1933... Ela parece... Os deuses parecem um pouco mais conosco... Eles não são necessários... Não é... Eu não vou usar o termo antropomorfizado... Como uma explicação... Porque não é exatamente para o que eu quero chamar a atenção aqui... É para o fato de que as histórias... São dramas assim... Sabe... Ah... O Deus está apaixonado por outra... Outra não gosta dele... Olha... O tipo de casamento ali não deu certo... Não é uma história muito parecida com a cultura grega... Tá... Então qual foi o pensamento do Lewis ali... Que eu acho que é o pensamento de muitos... Dos ateus... Ateus... De humanas... Vamos dizer assim... Aí você fala assim... Mas existem tantos mitos no mundo... Mitos ricos... Literariamente ricos... E tem o cristianismo ali no meio... O cristianismo então... Ele é só uma outra mitologia... No meio de várias outras mitologias... Só que ela é uma mitologia mais fraca... Ela é uma mitologia que não é rica... Então tem uma pessoa... Redenção... Ah... Seja bom... Tal... Então quer dizer... É uma mitologia simplificada... Por que nós temos de lidar... Ligar... No sentido de... Prestar atenção... Então dar tanto valor para o cristianismo... Em relação a outras religiões antigas... Se você está num pensamento materialista... Você acaba chegando a essa conclusão... Ora... Existem tantos outros... Para quem já viu aquele filme... Zeitgeist... Dois mil e pouco... Lá que ele foi lançado... Tem Norman Chomsky falando no filme... Acho... Exatamente... Qual que é o grande foco do Zeitgeist... Para mostrar uma visão... Vamos dizer... É o filme que começou a criar uma nova esquerda... Um pensamento de uma nova esquerda... Essa esquerda que a gente conhece hoje no mundo... Ele começa falando da Virgem Maria... Falando assim... Mas olha... História de nascimento virginal... Pô... Apolo também veio de o nascimento virginal... Tem um deus egípcio... Agora não lembro qual... Também veio de o nascimento virginal... Então assim... É tudo igual... É uma mitologia como qualquer outra... Essa importância que você dá... Para a mãe de Deus e tal... Está nas outras mitologias... Então é tudo igual... Não tem grandes diferenciações aqui... E o Lewis tinha basicamente esse pensamento... Até a hora que ele conhece um tal de Tolkien... Os dois escritores que ainda neste momento... Tolkien um pouquinho mais... Mas assim... Não muito... Ele é mais como um acadêmico neste momento... Ainda não escreveram suas obras tão famosas assim... As mais famosas de todas... E o Tolkien parece que... Uma história assim um pouco... Vamos dizer... Forçada... Mas não muito... Num jantar... O Tolkien vai lá e fala para o Lewis... Fala assim... Olha... Mas você precisa entender uma coisa... Todas as mitologias... Elas têm... Grandes histórias... Sobre a humanidade... Sobre o comportamento humano... Sobre a relação do homem com a natureza... A relação do homem com o divino... A relação do homem com o outro... Porém... O cristianismo... Ele tem isso com a revelação... Ou seja... Ele tem uma verdade... Ali... Exatamente por isso que ele é tão simples... Aí você vai ver que vai ser o nome de um dos livros... Como traduzem o nome de um dos livros do Lewis... Que é o Merit Christianity... Vai ser o cristianismo puro e simples... Está aqui nesse box... Eu recomendo aqui... Livraria.sensecomum.org... Está aqui o link na descrição do vídeo... Mas assim... Comprem os livros aqui do C.S. Lewis... Na nossa livraria... Que aí você também ajuda a gente aqui... Com a nossa materialidade... A busca pelo pão diária... Livraria.sensecomum.org... Então... O Lewis parece que começa a se convencer por esse argumento... Fala assim... Realmente... Aqueles outros deuses... Eles são histórias fantasiosas... Agora... Existe uma história... Que ela é histórica... Histórica no sentido que a gente usa para essa palavra hoje... Ou seja... Alguém que viveu ali... Aliás... Isso foi um argumento que me convenceu bastante... Por que que... Por exemplo... No credo apostólico romano... O credo... Eu não vou falar o nome dele... Porque ele é gigantesco... Constantino Nissenopolitano... Muito obrigado... Exatamente... Porque nesse credo... Nessa oração do credo... Creio em Deus Pai... Todo problema... Credo em um Deu... Um Pátano... Onipotentes... Então... Tem uma frase ali... Que a gente fala... Às vezes sem prestar atenção... Padeceu sob Pôncio Pilatos... Por que que você precisa citar... Uma das pessoas do seu julgamento... Na hora que você está falando de um Deus... Isso aí tem uma explicação muito forte... Você não conhece outras mitologias no mundo... Que estão apontando... Para o evento histórico... Para o período histórico... Em que aquilo ali está acontecendo... No cristianismo... Pegando ali desde o Antigo Testamento... Você tem constantes referências... Ó... Na época... Jesus nasce na época que Ciro era governador... É da Palestina... Agora eu esqueci... Moisés escapa na época que Ramsés era... Ramsés II era faraó... Olha... Teve o cativeiro da Babilônia... Na época em que Nabucodonosor era... O imperador ali daquele momento... Peraí... Que outra mitologia faz isso? Uma referência histórica constante... Você consegue ali precisar... Da maneira histórica... Primitiva... Mas falando assim... Olha... Isso aqui aconteceu naquele momento e tal... A Bíblia é barrotada... Desses monte de versículos que a gente lê correndo... Porque eles não são histórias... Que é pra apontar... Falar assim... Olha... Você consegue calcular o tempo... Não por dentro da... Com aspas aqui... Mitologia cristã... Mas pra você conseguir observar isso... Até por outras... Outros panteões... Outras culturas... Outras formas de contar o tempo... Pô... Isso aqui é muito forte... Quer dizer... Tem uma verdade aqui no cristianismo... Que não existia... Não tem esse mesmo modelo... Em outros tipos de pensamento... Isso aí parece que foi o... O começo do argumento... Pro Lewis... Pra ele falar assim... Peraí... Eu tenho que tratar o cristianismo então... De fato... Com certos privilégios... Em relação... A outras mitologias... Assim... Meu... Quando eu fui ler... Erich Fögelin... Foi basicamente isso que me chamou a atenção... Junto com o pensamento do René Girard... Tô aqui onde que eu tô hoje... Enfim... Fazendo aqui um salto então... Pra gente começar a falar da... Abolição do homem... É... O Lewis ele começa a perceber... Que as ideologias... Que estavam naquele mundo... Da Europa... Década de 20, 30, 40... É... Elas tinham um problema muito grande... Que era o problema do materialismo... Quer dizer... Ele que tinha comungado... Desses valores materialistas... Por muito tempo... Ele começa... Então... A fazer uma grande crítica... As principais ideologias ali do materialismo... Só que ele começa... Eu quero me focar aqui no comecinho do livro... Mas eu vou ter que dar um salto muito grande... Então... A parte do meio... Eu vou tentar falar mais rápido... Porque assim... Acho que o primeiro capítulo desse livro aqui... Assim... Ele sozinho... Eu já perdi a conta de quantas vezes eu li... E assim... Toda vez que eu leio... Parece que eu tô lendo um livro completamente novo... Com ideias absurdamente sensacionais... Assim... Não dá pra... Não dá pra descrever... A força que tem isso aqui... É... Eu vou... Eu vou ler aqui... Rapidinho ele começa... O primeiro capítulo chama-se... Homens sem peito... Ele é famoso por isso... E ele começa com uma cantiga tradicional em inglês... Uma citação aqui de uma cantiga tradicional em inglês... Dizendo... Ele então deu a ordem de matar... E matou... As criancinhas... Qual que é a referência aqui? É a referência ao Herodes... Quando Jesus nasce... Quando Ciro era governador lá da... Agora esqueci... Da Galiléia eu acho... É... Jesus nasce... Percebe-se então que aconteceu um grande evento no mundo... Você consegue perceber isso pelas estrelas... Aliás vou ter que fazer um comentário aqui... Apologética católica... Um comentário que talvez irrite um pouco meus amigos protestantes... Mas este evento... Da estrela de Belém surgindo... Levando os reis... São três sábios do Oriente... A gente não sabe nem se eles são reis... E se eles são magos... Como eles são chamados... Mas os sábios do Oriente... Começam a... A fazer a peregrinação... Do Oriente até chegar lá... Se prostrar... E falar assim... Este aqui... Eis aqui... Nasceu nosso Salvador... Este evento que ocorre... Ele ocorre de uma maneira... Vamos dizer... Pagã... Se você for analisar... Porque... Os sinais no céu... Aquela coisa... Haverá sinais nos céus... Etc... Que está no Apocalipse... Não significa assim... Olha... Nasceu Jesus Cristo... Todos se convertam... Não foi isso que apareceu... Escrito no céu... Não... Aparece... Um... Um sinal... Que ele é entendido... Dentro da mitologia... Desses povos do Oriente... Quer dizer... Deus... Ele consegue mandar sinais... Dentro de mitologias pagãs... Isso acontece constantemente... Na Bíblia... Se você for parar... Para pensar... A forma como as estrelas param... Teve um dia ali... Que o... Um dia parou... Tinha um sinal... Nas estrelas... Já falei... Sobre... O... O... A formação da aliança... Com Abraão... Que fala assim... Abra os... Os bichos... Divida-os pelo meio... E aí só... Só passa um fogo pelo meio... E Abraão não passa... Que aquilo é uma forma pagã... De você selar uma aliança... Se você não cumprir a aliança... Vai acontecer com você... A mesma coisa que a gente fez... Com esses animais... E só Deus passa pelo meio... Ele sabe que Abraão... Não vai cumprir aquela aliança... Que o homem não é capaz... De cumprir uma aliança... Com Deus... Assim por diante... Então assim... São maneiras pagãs... Uma revelação... Cristã... Dentro do ambiente cultural pagão... Até uma grande discussão... Entre alguns astrólogos... Sobre como... Por exemplo... Você observa... Maria... Como... Mãe de Deus... Como a rainha dos céus... Coroadas como... Como a rainha dos céus... Porque a mitologia... Que você observa... Para ver as estrelas... Não é uma mitologia cristã... É uma mitologia geralmente grega... Usando signos gregos... Então você consegue... Por exemplo... Ver... Algumas relações... Entre algumas aparições de Maria... Usando símbolos... De deusas virgens... Uma estrela apareceu ali... Exatamente... Onde aquele povo entende... Virgem da... Ah... Então peraí... Apareceu agora... É uma forma de Deus... Conversar com o homem... Usando indícios pagãos... Mas enfim... Continuando aqui... É... E o Lewis... Ele percebe... Então... É... Neste momento... Ou... Ele cita aqui... Né... No começo desse livro... Desse livro... Uma... Um evento... Uma cantiga tradicional inglesa... Citando um evento muito importante... Historicamente... Ou seja... Quando Herodes... Percebe um grande evento no mundo... A primeira coisa que ele faz é... Determinar... Que você... Mate todas as crianças... Você reparou... Só de cara... Que antes de começar a falar do Lewis... Que a tirania... Moderna... Ela tem uma coisa em comum... Com todas as tiranias do passado... Ela não tá focada em velho... Quando você é um tirano... Você não tá... Você não vai caçar os velhos... Você não vai caçar quem tenha... 70 anos... Tudo bem... Tem tirano que hoje em dia tá prendendo... Velhinha de terço... Lá de... 75 anos... Achando que ela vai fazer uma... Um atentado... Contra o seu poder... Porém o foco... Fundamental... A estrutura... De poder... Ela começa a se voltar para as crianças... O grande foco da revolução... De uma mudança de pensamento... De comportamento... Porque a criança ainda não tem um pensamento tão... Avançado... Maduro o suficiente... É você manipular as crianças... De alguma forma... Todo tirano... Na história ele vai fazendo isso... Então a gente vai... Já tem uma amostra aqui... De que esse livro é sobre doutrinação... Qual que seria a doutrinação, né? Esse primeiro capítulo aqui é sensacional... Daria para fazer podcast... Sabe... De... Sei lá... 20 horas... Só comentando página a página... Esse capítulo... Mas ele... Ele fala... Eu quero só ler aqui o comecinho, tá? Aspas... Não sei se damos a devida atenção... A importância dos livros didáticos... Do ensino básico... É por essa razão... Que escolhi como ponto de partida... Destas lições... Um pequeno livro de inglês... A gente poderia chamar hoje... De português, né? Não é inglês como língua... É inglês como literatura... Como a gente entende... Um livro de português hoje... Destinado a... Meninos e meninas... Das últimas séries... Não creio que os autores desse livro... São dois... Tivessem más intenções... E eu lhes devo... A eles ou ao seu editor... Uma palavra de agradecimento... Por terem me enviado... Um exemplar de cortesia... É... Ao mesmo tempo... Nada tenho de bom a dizer sobre eles... Temos aqui uma situação bem difícil... Não quero ridicularizar... Dois modestos professores escolares... Que estavam dando o melhor de si... Mas não posso me calar... Diante daquilo que julgo... Ser a verdadeira tendência da obra... Proponho-me, portanto... A ocultar seus nomes... Vou me referir a esses dois senhores... Como Gaios e Títios... É... Pra quem não sabe... Gaios e Títios... É uma forma como você diz em latim... Quando você quer dizer... Fulano, ciclano... E às vezes beltrano... Caio, Títios e Mévios... Salvo engano... E a seu livro como... O Livro Verde... Mas asseguro que esse livro existe... E o tenho em minhas estantes... Fecha aspas aqui... É... Dá um spoiler aqui... Já que o Lewis... Ele não quer ser... Um dedo duro... Mas eu vou ser... Fazer exatamente isso... O livro que ele está citando... Na verdade é... The Control of Language... O Controle da Linguagem... Olha só... A Critical Approach to Reading and Writing... É uma aproximação... É que a gente não traduz isso por aproximação... Mas uma... Vamos dizer... Uma... Contribuição Crítica a Ler e Escrever... Publicada em 1939... Ou seja... Quatro anos antes... Do... 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 Do Abolição do Homem... Por Alexander King... E Martin Kittley... Tá... É... Este é o tal do Livro Verde... É um livro... Escolar... É... Para as últimas séries... E no qual... Eles... O Lewis... Ele parte do seguinte pressuposto... Estou fazendo um... Um parênteses rápido aqui... Ele começa a falar da grande tirania... Do século XX... Portanto... Falando de um livro de gramática... Sabe que o outro livro começa... Criticando também... Um livro de gramática... O Leviathan do Hobbes... Existem algumas leituras... Que falam sobre a Abolição do Homem... Como uma... O Lewis não vai citar... O Hobbes... Mas o que o Hobbes estava fazendo... Criticando... Os livros de gramática... Falando... Ó... Esse livro não está dando poder... O suficiente para nós... Nós precisamos criar... Os livros de gramática... Para que as pessoas entendam... Que o grande poder... Deve vir do Estado... Nada fora do Estado... Aquela coisa bem... Proto-fascista... Do Thomas Hobbes... Que hoje é citado... Assim... Com uma tranquilidade... Pelos fóruns... Por aí... É... O Lewis não vai comentar isso... Inclusive... Eu achei uma pena... Que não tenha uma nota de rodapé... Comentando... Sobre... Esse... Isso que eu não acho que é um detalhe... Eu acho que ele faz um espelhamento... Ali... Muito consciente... O Lewis... Faz um espelhamento... Muito consciente... Ali do... Do... Com o Leviathan do Hobbes... Mas qual que é a grande questão... Aqui que ele diz... Eu vou ler o segundo... Parágrafo também inteiro aqui... Aspas... Gaius e Titius... Citam a conhecida história... De Collard na cachoeira... Havia... Vocês devem se lembrar... Dois turistas presentes... Um a chamou de sublime... E o outro... De bonita... E Collard... Mentalmente... Concordou com a opinião do primeiro... E rejeitou com horror... A do segundo... Ou seja... Você não pode ver uma cachoeira... É que na verdade... Assim... A cachoeira... Não é exatamente a melhor tradução... Waterfall... Seria algo como uma cascata... Uma... Uma queda d'água... É uma coisa muito grande... Porque uma cachoeira... Em português... Não precisa ser necessariamente... Uma coisa grande... Agora... Uma waterfall... Você olhar... Sei lá... As cataratas do Iguaçu... Um cara vai lá e diz... É... Isso é sublime... E o outro vai lá... Ah... É bonita... E o Collard fala... Você não pode chamar uma coisa... Como essa de bonita... Isso é sublime... Isso é algo... Grandioso... Isso é algo... Gigantesco... Um continuando... Aspas... Gaius e Titius... Fazem a seguinte observação... Aspas... Quando o homem disse... Isto é sublime... Ele parecia fazer um comentário sobre a cachoeira... Na verdade... Ele não estava falando da cachoeira... Mas dos seus próprios sentimentos... O que ele realmente disse foi... Eu tenho sentimentos que minha mente associa à palavra sublime... Ou resumidamente... Eu tenho sentimentos sublimes... Fecha aspas internas aqui... Levanta-se aqui uma série de questões profundas de maneira bastante apressada... Mas os autores ainda não terminaram... Eles acrescentam... Aspas... Essa confusão está sempre presente na nossa linguagem... Aparentamos dizer algo muito importante sobre alguma coisa... E na verdade estamos apenas dizendo algo sobre nossos próprios sentimentos... Fecha aspas de tudo aqui... Você reparou, então... A importância que esta impressão dada por uma aula de gramática vai ter em criancinhas... Criancinhas não, né? Porque isso aqui já é pra... Vamos dizer... Quase entrando pro ensino médio aqui, né? Ou no ensino médio... Mas como ele diz, né? Isso aqui você falou das coisas mais profundas, às vezes, da humanidade... De uma maneira completamente apressada... Primeira crítica óbvia, né? Quando você vê uma waterfall, uma queda d'água... Você diz... Esta queda d'água é sublime... Eu não estou dizendo... Eu tenho sentimentos sublimes... Ao contrário, eu tenho sentimentos humildes... Quer dizer... Primeira coisa... Isso aí está invertido... Mas nem esse aqui é o grande foco... Tá? Qual que é a grande questão aqui que o Lewis vai começar a levantar... De uma maneira... Assim... Bem chocante para o nosso pensamento... Ou seja, nós não damos a devida importância... A como você vai ter... Como começa o livro... Não sei se damos a devida importância... A devida atenção à importância dos livros didáticos do ensino... Do ensino básico... Ou seja... Você vai formar suas opiniões metafísicas... Ideológicas... De salvação da alma... Simplesmente por uma questão de... Você tentar... Fazer uma coisa que... Em inglês... É difícil pegar isso aqui no livro em português... Mas é uma palavra muito... Muito forte na língua inglesa... Que é o debunking... Ou seja... Você fala assim... Olha... Sabe essa teoria aqui? Eu vou desmascará-la... Vou mostrar que ela é falsa... Ou seja... Eu vou mostrar que Collard... Samuel Taylor Collard... Um dos maiores autores da língua inglesa... Autor de um dicionário de inglês... Inclusive... É... Autor da famosa balada do velho marinheiro... Que é imortalizada pelo Iron Maiden... Rime of the Ancient Mariner... Ele... Tá lá reclamando... Fala assim... Olha... Mas você não pode falar que... Uma queda d'água desse tipo... É simplesmente bonita... Não é uma palavra adequada... E eles estão dizendo assim... Ah... Mas sabe esse negócio de palavra? De você usar uma palavra? Isso é simplesmente... Você querendo dar uma atribuição a algo... O que que isso vai gerar? Fundamentalmente... Essa ideia de debunk... Vamos desmascarar aqui o Samuel Taylor Collard... É a base de praticamente todas... Eu tô falando praticamente aqui só como uma... Sei lá... Uma licença poética... De todas as ideologias progressistas... Ou seja... Todo progressismo... Ele tenta... Demonstrar que algo é falso... Basicamente é da mesma forma que um livro de gramática... Aparentemente bobo, né? Que não vai ter grandes... Consequências... E uma aula de gramática... Que provavelmente os menininhos ali vão... Vão ignorar... Logo depois... Mas é sempre esse debunking... Meio... Meio chongo... É... Aqui a grande questão... Dos autores do livro verde... Que o Lewis está criticando... Eu falo assim... Tá, mas peraí... É... No mundo... No qual, né? Porque o próximo exemplo que ele vai dar agora... Não vou ficar lendo... Senão a gente não termina hoje... No mundo, por exemplo... Da propaganda, né? Tipo... Ah, olha só, né? Você vai ter uma... Você olha pra uma agência de turismo... A propaganda dela... Não vou nem falar da propaganda do Instagram... A propaganda da agência de turismo é... Você vai viver uma aventura... Como, sei lá... Só Odisseu viveu... Na verdade, você tá indo pra uma ilha... Vai ter uma experiência de turismo ali... Simples... Então, o que que esses autores do livro verde... Estão querendo fazer? Eles estão querendo diminuir... O poder dos sentimentos... Em prol de um certo racionalismo... De uma promessa de racionalismo... Não, mas se você usar a razão... Citar a ciência... Separa como isso... Depois de 2020... Esse livro, assim... Parece que ele... Sei lá... Falou assim... Por que que vocês não me leram suas antas? Você usa a palavra ciência... Você usa a palavra razão... Você usa a palavra iluminismo... Se você falar iluminismo... Então, aí fica melhor ainda... É... Tudo isso aí... Você vai automaticamente estar livre... Sabe... Das influências da propaganda... Das influências do sentimentalismo meio bobo... Um sentimentalismo romântico... Do obscurantismo, nós diríamos hoje... Dessas pessoas fanáticas... Do extremismo... Ou seja... Eu sou uma pessoa razoável... Porque eu sou racional... Eu estou debunking... Essa ideia de que você tem um sentimento... De... Um... Você use uma palavra como sublime... Para se referir a uma cachoeira... O que isso gera... Na verdade... É... Ao contrário... Do que os autores aqui do livro... Verde... Presumem... O Lewis, ele vai demonstrar o seguinte... A educação clássica... Isso que está sendo... Um debate na direita no Brasil... O pessoal do Instagram lá... Está debatendo muito... Sem ter lido um livro como... A Abolição do Homem... A educação clássica... O Aristóteles coloca isso aí muito bem... É você... Inculcar... Num jovem... O sentimento bom... A adequada coisa boa... O sentimento ruim... A adequada coisa ruim... Se você está lidando com sentimentos... E fazendo com que o jovem tenha... Uma correspondência... Adequada à realidade... Você está educando esse jovem... Quase no nível instintivo... O jovem vai ver... Observar uma coisa... Boa... E ter sentimentos bons... Atrelados àquilo... De uma maneira... Vamos dizer... Quase natural... Já se você tenta fazer o contrário... Você tenta... Associar... Você faz como... Gaios e Títios aqui... Você fala assim... Você não precisa ter sentimento... Você vai ter... Só uma coisa racional aqui... Só uma... Quase o cientificismo... O cientificismo das palavras... Significa que você está livre... Você foi libertado... Das amarras de um passado obscurantista... E você não precisa ter sentimento nenhum a nada... Ora... A principal questão aqui do Lewis... Ele fala... A frase mais famosa desse livro... A obra... O mistério do educador moderno... Não é derrubar florestas... É irrigar desertos... Quando você está tentando falar assim... Olha... Mas o mundo da propaganda... O mundo da superficialidade... Ele está constantemente apelando... A aqueles sentimentos na sua pele... A aqueles sentimentos mais básicos... Mais... É... Instintivos... Aqueles sentimentos mais simples... Não adianta você ter uma racionalidade contrária... Você precisa ter o sentimento adequado... Aquele negócio... Ou seja... Você observar o mundo do marketing... Observar o mundo das ideologias... Das promessas políticas... Dos grandes... Projetos sociais do mundo... E falar... Será que o meu sentimento vai ser adequado... Aquilo ali que está sendo... Me está sendo oferecido... Sim ou não? É... O Lewis ao contrário do livro... Cristianismo Puro e Simples... Está aqui também... Recomendo para todo mundo... Não deixe de comprar este livro... Os livros mais importantes sobre cristianismo de todos... Para quem não entende nada... Para quem ser cristão... Você vai ver neste livro aqui... Exatamente a força do cristianismo hoje... Mas ao contrário do livro... O Cristianismo Puro e Simples... A Abolição do Homem não é um livro de apologética... Então ele até vai... De uma maneira bem inconsciente... Ele está... Ele vai transformar... Ele vai pegar toda essa discussão... E não vai usar as palavras cristãs... Ele não vai usar a terminologia da apologética... Ele vai... Lembra do que eu falei do René Guénon lá no comecinho... Ele vai falar assim... Olha... Mas... Todas as sociedades... Clássicas... Vamos dizer... Usando aqui a terminologia do nosso último episódio... Sobre o T.S. Eliot... Todas as sociedades tradicionais... Por isso que eu acho que ele parece com o René Guénon sem perceber... Elas tinham exatamente isso em vista... Então você vai ver no taoísmo... Você vai ver isso no budismo... Você vai ver isso no islamismo... Você vai ver isso no cristianismo... Você vai ver isso na Grécia Antiga... Você vai ver isso no Império Romano... Você vai ver isso na Idade Média... Ou seja... Cultivação... Olha essa palavra... Culto... Cultivação... Cultura... Uma coisa que vem de baixo... Uma coisa que é local... Uma coisa que você tem que fazer constantemente... Tal como é uma alimentação... Ou seja... Não é algo que você faça uma vez e deixa pra lá... Como esse pessoal acha que vai criar cião terrena com... Com isso aí... É um cultivo de sentimentos adequados... Ele vai lá e vai preferir usar a palavra tal... A palavra do taoísmo é a palavra tal... O que é tal? Tal é o caminho... A gente sabe disso aí muito bem... Aliás, vai ser o segundo capítulo... O segundo capítulo vai ter exatamente esse nome... Ou o caminho... É... Esse tal... Significa que ele é o caminho... Só que o próprio destino também é o caminho... E isso é um modelo constante de pensamento em todas as sociedades tradicionais... Ou seja... Nós caminhamos exatamente... Para que o caminhar seja aquilo que nos faz grandiosos... E isso significa o seguinte... Ele vai até mostrar como isso está constante... No hinduísmo... Ele usa a palavra hertha... Que é uma... A ordem... Não no sentido político... Não é ordem no sentido assim... Ah, você está... Está tudo ordenado... Está tudo no seu lugar... É uma ordem sentimental... Metafísica... Num nível transcendental... Entre... Um mundo objetivo... Que hoje em dia... A gente ignorou o mundo objetivo... Você ir reparando... A palavra vale mais... Ah, o que é um homem? O que é uma mulher? Ah, depende do... Justamente dos caras que estão querendo falar que são cientistas... No momento falam que são cientistas... Eles por rejeitarem uma palavra como sublime para uma cachoeira... Eles vão cair exatamente onde? No subjetivismo sentimental-oide... De novo... Piorado... Sem correspondência à realidade... Olha o tamanho da contradição... É exatamente por isso... Que hoje o cara vai lá e fala assim... Eu apoio a ciência... Eu acredito na ciência... Ele acredita... Mas homem e mulher dependem do sentimento das pessoas... Ele vai dizer isso nas mesmas frases... É a abolição do homem que vai explicar isso... Para você com toda a perfeição... A hertha... Essa correspondência... Entre a realidade objetiva... E a sua consciência... Ela é a ordem do mundo... Uma palavra que ele toma de empréstimo ao hinduísmo... Que seria ela... Por exemplo... Eu vou usar o mesmo exemplo do Lewis... Porque ele... Alguns poucos anos era idêntico ao meu... Por exemplo... Lewis fala, né... Eu sei... Que uma criança... Um bebezinho... Ele é fofinho... Ele causa o sentimento de... Um sentimento de admiração... Mas não é a mesma admiração que eu tenho por um homem formado... É um sentimento de proteção... Um sentimento de agrado... Um sentimento de inocência... É uma correspondência entre a realidade e o objetivo... Ou seja... Um bebezinho e eu... Caso... O Lewis, né... Ele fala assim... Eu não tenho esse sentimento... Eu olho para um bebê e falo assim... Eu não gosto de bebezinho... Eu não gosto de criancinha e tal... Eu sei... Pelo menos... Eu tenho plena consciência... De que isso é uma falta... Uma deficiência... Minha... Ou seja... Eu não correspondi adequadamente... A realidade... Mas é este o sentimento que aquilo ali precisa me dar... Eu vejo um ferido na rua... Preciso ter o sentimento de compaixão... Eu vejo uma pessoa bonita na rua... Tem que ter o sentimento de admiração... Eu vejo um ato heróico de sacrifício... Eu preciso ter alguma forma de culto... Aquilo ali... Quando você vai lá e troca tudo isso... Em vez de falar assim... Olha... Vamos ter o sentimento adequado pela coisa correta... Vamos ter o sentimento negativo pela coisa negativa... Moisés no Sinai... Recebendo as tábuas da lei... Repara que a tábua da lei... Ela é válida antes... De Moisés no Sinai... Aquilo ali simplesmente é uma formalização... De algo que está na realidade objetiva... Eu não lembro agora se é na ortodoxia... Ou no Homem Eterno do Chesterton... Que ele diz uma coisa bem curiosa... Que me chamou também bastante atenção... Quando eu estava nesse processo de conversão... Que é o seguinte... Se eu disser pra você hoje, né... Ora... Hoje vamos falar sobre cristianismo... Vamos falar sobre a verdade cristiana... Todo mundo vai falar... Puts, grila... Cara... Agora... Veja a diferença... Hoje nós vamos falar sobre o que disse... Um sábio chinês do século IV antes de Cristo... Opa... Peraí... Vamos ver uma coisa nova, né... Uma coisa exótica... Algo que pode nos ensinar... Ora... O que pode nos ensinar... São justamente... Aquilo que formou a nossa cultura... E que a gente não... A gente não aprende até hoje... Sabe... Que a gente está lá olhando o tempo todo... A coisa está sendo esfregada no nosso nariz... E a gente não aprende... Por que a gente precisa pegar um sábio chinês? E aí que quando você vai procurar... O que diz lá um sábio chinês... Lá no século IV antes de Cristo... Ele vai estar lá numa casca de árvore, né... Escrevendo... Não matarás... Ou seja... Qual vai ser a sabedoria chinesa exótica... Completamente nova, né... Diferente a nós... Que não vai dizer... Oh... Tenha um sentimento negativo... Um homicídio... Sua mula... É exatamente isso... Que um sábio chinês vai dizer... Entendeu? Então essa correspondência... É o que mais está nos faltando... Por quê? Nós hoje... A prosa do Lewis, inclusive... É maravilhona... Não sei como esse cara não ganhou Nobel de literatura... Numa época que... Sei lá... O T.S. Elishon ganhou Nobel de literatura... Numa época que o Nobel poderia ser levado a sério... A prosa dele... É maravilhosa... Ou seja... Nós castramos... O órgão... E queremos a fertilidade... Qual que vai ser... O grande apelo... Hoje... Para que as pessoas... Saiam... Da sua passividade... Do seu marasmo... Do seu tédio social... E façam alguma coisa diferente... Pela sua cidade... Aí você vai fazer o que? Justamente... Apelar aos sentimentos... Olha... Nós precisamos de pessoas com ímpeto... Nós pessoas... Lembra dos tiranos que existem no mundo hoje... O que eles são? Nosso órgão... Nossa instituição aqui tem coragem... Ele nunca vai dizer... Nosso órgão tem uma correspondência à realidade... Nós temos uma correspondência de punir a coisa errada... E de favorecer a coisa boa... Não! Ele está falando... Nós temos uma racionalidade... Nós somos as pessoas iluministas... Que vão dar um choque... De iluminação a você... Para a sociedade sair do obscurantismo... Porque nós somos a razão... Qual que é o grande problema dessas pessoas? Elas são as pessoas mais sentimentalóides... Que você já viu na vida... Toda tentativa... Proposta... De você tentar criar uma nova sociedade... Com base na razão... Com base em um culto... Aos racionais... Não estou nem citando lá aqueles caras... Ela vai recair exatamente no mesmo problema... Você não tem mais o sentimento adequado... Em relação... A realidade objetiva... E toda essa tentativa de você... Ter uma... Uma reforma... Uma revolução social... Dos costumes... Nas formas... Na política... Na ideologia... No pensamento... Assim por diante... Ela sempre... Inevitavelmente... O que ela vai fazer? Ela vai deixar de olhar... Para a waterfall... Para a... A queda d'água... Do Collard... E falar... Deixe que a realidade fale... E que nós... Correspondamos... A essa realidade... Essas pessoas de hoje... Esses grandes reformadores... O... O Lewis no seu... Terceiro capítulo... Ele vai falar... Exatamente... Quando ele vai falar... O que é a abolição do homem... Ele fala... O espírito de um reformador... É... Como ele está falando... Tanto de literatura... Quanto de ciência... Quanto do social... É... É o único... Capítulo ali... Que tem... Sei lá... Uma paginazinha ou outra... Ali... Que dá uma... Numa certa travada... Que você fala... Pera aí... Nossa... Isso aqui foi um pouco mais... Metafísico... Mas de resto... O livro assim... Ele é... Super fácil de ler... É... Só você ler devagar... E saborear... Nessa... Do C.S. Lewis... Ele está falando... Sobre esse reformador... Que ele não quer mais... Que você tenha... Ele não está mais preocupado... Com o sentimento... Ele não olha para uma velhinha presa... E fala assim... Olha... Isso aqui tem um sentimento adequado... Então essa forma... Como o Lewis... Fala sobre... Um desenvolvimento... De uma moralidade... Isso aí vai chegar... Na questão do instinto... Ou seja... Na questão... Do que você tem de interno... Daquilo que você não consegue... Colocar em termos racionais... Só fazendo uma pequena... Um pequeno adendo aqui... Um pequeno parêntese... Já que eu citei o Dennis Prager... Ele tem um vídeo bem interessante também... Falando assim... Olha... Como que você pode dizer para alguém... Olha... Não mate tal pessoa... Em termos racionais... Você vai ver que alguma hora... No meio do debate racional ali... Você não tem argumentos... Porque se você vai criar uma nova sociedade... Baseando-se na ciência... Baseando-se na razão... Você tem todos os argumentos racionais... Vamos dizer... Uma retórica ali adequada... Para você matar uma pessoa... Foi assim com o nazismo... Foi assim com o comunismo... E está sendo criado... Exatamente isso... No século XXI... Por isso que eu considero... Que a abolição do homem... É o grande livro... Para nos... Proteger... De tudo isso... E essa questão... Você trabalhar um instinto... Ou seja... Ter um instinto adequado... É a dificuldade que nós temos hoje... Por que nós não convencemos... Racionalmente... O que as pessoas tentam fazer... Ah... Mas tem um argumento... Tem um debate... Ali... Nos meios públicos... Para você falar assim... Olha... Ideologia de gênero... Ela não funciona... Ou... Sei lá... O Banco Central... Ou qualquer uma dessas... Dessas questões... Porque as pessoas não têm o sentimento... Não cultivar um sentimento adequado... Para tudo isso... A frase aqui do Olives... Para cada aluno... Que precisa ser resguardado... De um leve excesso de sensibilidade... Existem três... Que precisam ser despertados... Do sono da fria vulgaridade... O dever do educador moderno... Não é derrubar florestas... Mas o de irrigar castelos... Nós castramos e ordenamos... Que os castrados sejam férteis... É... E quando você cria toda essa... Essa racionalidade... No lugar da moralidade... Você está no mundo do arbítrio... Você está no mundo da vontade do mais forte... É justamente o contrário do racionalismo... Você não tem mais o sentimento... Eu quero que a pessoa que nos governe... Ela tenha bons sentimentos... É isso... Eu quero que ela seja boa... Eu não quero que ela seja a pessoa mais racional... Inclusive quando você colocou... Aboliu os monarcas... Que eram todos... Quadrilínguies... Falavam... Não sei quantas línguas... Estudavam... Conversavam com os filósofos... O mundo de hoje... É o mundo dos imbecis... Ainda por cima... Sempre falando empolado... Mais uma frase aqui... Eu preferiria jogar cartas contra um homem que fosse inteiramente cético em relação à ética... Mas que tivesse sido criado para acreditar que um cavalheiro não trapaceia... Do que contra um irrepreensível filósofo moral que tenha crescido entre vigaristas... Você precisa ler o C.S. Lewis e a Abolição do Homem... Pelo amor de Deus... Só que nós temos então os nossos reformadores... Na verdade não é reformador o termo que o Lewis usa... É inovador... A grande análise que ele faz ali no segundo capítulo... Eu quero ler rapidinho para vocês aqui... Alguns parágrafos... Aspas... O tal... Ou seja... O que ele está comparando com a educação clássica... O tal comporta um desenvolvimento que vem de dentro... Existe uma diferença entre um autêntico avanço moral e uma simples inovação... Fazendo mais um parência rápido aqui... Hoje as pessoas são progressistas... Não por causa dos avanços do progressismo... Elas associam ao avanço tecnológico... Ah, mas eu vou viver sem iPhone... Eu vou viver sem internet... Elas... O tempo todo... Tia Neltsledin começa o Maness of the Heart justamente falando isso... Que as pessoas acham que o mundo da democracia é o mundo da televisão... Ele fala assim... Isso aqui é só rubbish... É só bobagem... Não faz o menor sentido... Mas é a coisa mais comum que as pessoas pensam... Continuando... Existe um avanço autêntico da máxima confuciana... Não faça com os outros o que não gostarias que fizessem contigo... Para a cristã... Assim em tudo... Façam com os outros o que vocês querem que eles lhes façam... Já a moral de Nietzsche... É um exemplo de simples inovação... Ou seja... O que ele está querendo dizer é que não é um grande avanço moral... É só uma inovação boba... O primeiro caso... É um avanço... Porque ninguém que não reconhecer... Se a validade da antiga máxima... Poderia haver uma razão para aceitar a mais recente... Ou seja... Você não troca de uma por outra... Como você troca de uma cueca... E qualquer um que aceitasse a antiga... Iria imediatamente reconhecer a recente... Como sendo uma ampliação do mesmo princípio... Que ele comparou aqui do confucionismo com o cristianismo... Ou seja... Há um avanço aqui... Caso a rejeitasse... Seria por considerá-la supérflua... Ou algo que foi longe demais... Mas não algo simplesmente heterogêneo em relação às suas próprias ideias de valor... Mas a ética nietzscheana só poderia ser aceita... Ou seja... Uma inovação simplesmente por ser nova... Só poderia ser aceita se tivéssemos dispostos a descartar a moral tradicional... Como um simples erro... Se nos puséssemos em uma posição de onde não pudéssemos encontrar... Nenhum fundamento para os juízos de valor... Fecha aspas aqui rapidinho... Se você está vendo alguma mudança... Nos hábitos da sociedade... No pensamento... Na relação das pessoas com a realidade... Nos juízos de valor... E principalmente nos juízos jurídicos... É isso aqui... Ou seja... O mundo mudou... Agora nós precisamos caçar as fake news... Você começa com isso... Daqui a pouco você estava falando... Como disseram recentemente... Isso aqui na verdade... É um sentimento negativo em relação ao governo... É um... É... Uma... Causa uma sensação de que o governo não está sendo eficiente o suficiente... Então você é um antidemocrático... Coisas desse tipo... Eles estão tentando controlar os seus sentimentos... O mundo da democracia... O mundo do controle dos sentimentos... Continuando... Essa é a diferença entre um homem que nos diz... Já que você gosta de comer legumes frescos... Por que não os planta no quintal para comê-los ainda? Mais frescos... E um que nos diz... Jogue fora esse pedaço de pão... Experimente comer tijolos ou centopeias em vez disso... Você já viu o que o globalismo está fazendo hoje... Ou seja... Jogue fora o seu pão... Jogue fora tudo aquilo ali que é carne... E vai comer centopeia no lugar... Porque isso aqui é uma inovação por si... E você tem que aceitar o mundo da inovação... Então eu quero deixar a abolição do homem... Como a grande salvaguarda para nós... Se nós tivéssemos grupos de leitura... Eu acho que eu vou ter que colocar no grupo de leitura... Da formação Sense em Comum também... Logo, logo depois da Montanha Mágica... Que a gente vai reiniciar... O projeto da formação com o clube de leitura da Montanha Mágica... Também a abolição do homem... Porque vocês estão vendo que cada parágrafo deste livro... É uma profundidade... É um livro curtíssimo... Mas eu vou te dizer... É aquele tipo de livro curtíssimo que engana... Porque apesar dele ser fácil de ler... É um livro que você lê devagar... Você não vai ler esse livro aqui numa tarde... Não importando o quanto tempo você tenha... É um livro para você parar... Pensar... Raciocinar... Filosofar... Absurdamente... O último comentário que eu quero falar sobre esse livro... Bom... Ele termina, na verdade... Primeiro ele começa falando dos homens sem peito... E vai terminar na abolição do homem... Ou seja... O que é o homem sem peito? Homem sem peito... São aquelas pessoas do mundo de hoje... Que caem no discurso ideológico... Porque elas foram abolidas... Da sua capacidade de sentir... Você pode reparar como o mundo de hoje... É o mundo dos... É o que fala assim... Não, eu sou contra o obscurantismo... Eu sou contra o mundo anticientífico... O mundo que não aceita as inovações... Que não aceita a ciência... Ele termina fazendo uma longa digressão sobre ciência... Que eu acho que... Talvez não seja todo mundo que vai conseguir entender todos os meandros ali... Mas a gente pode... Alguma hora... Comentar isso em mais detalhes... Porém... Ele é o mundo do subjetivismo... É o mundo do liberal americano... Desse novo liberalismo... Que fala... Seu sentimento vale mais do que a realidade... Seu sentimento vale mais do que o que você é... Ao mesmo tempo em que você está negando o sentimento em relação a uma waterfall... Em relação a uma queda d'água... Você está ao mesmo tempo... Dizendo que você precisa daquele instinto necessário... Para você se adequar às novas ideologias... Você repara com esse debate racional... Por sinal... Aqui eu vou colocar meu adendo... Falando sobre linguagem... O Lewis que é um grande especialista em linguagem... É Tolkien... Então... Enfim... Você já sabe muito bem... É que você pode reparar como a palavra ciência... Ou a palavra progresso... Ou a palavra democracia... Ou a palavra... Sei lá... Qualquer uma dessas palavras que sejam consideradas... Boas hoje... Elas são... São entendidas... Ou seja... Você não é um cientista... Você não está... É... Se adequando à política A ou B... Principalmente àquela política dos grandes meios de comunicação... Racionalmente... Ninguém ali fala assim... Olha... Temos aqui um modelo de pensamento... Com premissa A... Com premissa B... Com a conclusão C... Inclusive... Aqui eu vou colocar um outro adendo... Na verdade assim... Basicamente um comentário... Ou que o Lewis está comentando na Abolição do Homem... Que é o seguinte... O modelo tradicional... Isso que ele chama de Taunel... O modelo tradicional de educação... Significa que você precisa dar mecanismos... Instrumentos... Insumos... Ao jovem... Ou mesmo ao adulto... Para que ele produza pensamentos acima das opiniões correntes... Essa é a grande inovação do Sócrates... É por isso que foi inventada a filosofia... Ao contrário do mundo da sofística... O mundo do sofista... É o mundo do convencimento belo... Na época não era o convencimento de massa... Era um belo discurso... Pouco importando... Não importando... Na verdade... Se você está defendendo A ou B... A grande... O grande chamariz de um sofista... Do que o Sócrates está criticando... É que o sofista... Ele se gabava... Tal como um advogado poderoso hoje... De defender a causa A... E a causa menos A... As duas com belos argumentos... Não importava só quem pagava mais... Não sei se isso tem alguma coisa a ver com o Brasil de 2024... Não sei... Parece meio... A única diferença é que nós não temos mais belos discursos... Nós perdemos a beleza... Exatamente o que o Lewis aqui está preconizando... Nós perdemos... A cultura de falar assim... Já que você vai criticar o sentimento sublime em relação a uma... O uso da palavra sublime em relação a uma cachoeira... O outro exemplo que ele dá... Tem um catálogo de férias... Falando que você vai viver uma grande aventura... Por que você não dá numa aula de inglês... Numa aula de português... O que é uma grande aventura? Então vamos analisar a odisseia... Vamos analisar uma grande mitologia... Uma grande história... História bíblica, por exemplo... E comparar com uma história ruim... Pronto... Aqui nós temos... Sentimento bom adequado a coisa boa... Sentimento ruim adequado a uma coisa ruim... Por isso que ele volta... Exatamente essa frase... Para cada aluno que precisa ser resguardado de um leve excesso de sensibilidade... Existem três que precisam ser despertados do sono da fria vulgaridade... Não... Hoje... Você simplesmente coloca centralizado... Por isso que eu fiz aquele episódio sobre a centralização... Contra a centralização... Você centraliza em uma pessoa com autoridade... Ela vai te determinar o sentimento... Ela vai determinar uma narrativa para a sua vida... E você não tem mais esse tal... Você não tem mais uma educação falando... Olha... Vamos pensar agora com lógica... Como que eu consigo perceber premissas erradas... Quantas aulas sobre lógica... Sobre premissas... Sobre falácias... Sobre argumentos... Sobre a diferença entre... Um pensamento... Que ele seja intuitivo... E um pensamento cognitivo... Você não tem... Você não tem... Sabe... Você não tem... A relação com a realidade objetiva... É isso que nós estamos perdendo no mundo... É uma conexão com uma lei natural... Vai ser o tema do segundo capítulo aqui... E o tema do capítulo final... Por que nós não temos uma lei natural... Enxergar a lei natural... E falar... Olha... Não importando o que o homem diga... Não importando a constituição... Não importando o que um poderoso disse... Não importando o evento histórico... Existe uma lei natural dizendo... Roubar é errado... Corrupção é ruim... Não mate... Não minta na TV... Não importa o que um juiz poderoso decida... O que é justo é uma coisa... O que a justiça humana faz... Pode estar aspirando aquela justiça por si... Mas ela não chega... E o caso de uma decisão injusta ainda é mais claro... Porque você está jogando... Você está se afastando da verdadeira justiça... E nós precisamos necessariamente... Ter um sentimento negativo... Um instinto... Completamente negativo... Em relação a ser poderoso... Você reparou como o mundo de hoje... Mas é um livrinho desse tamanho... Tá? Então... Minha grande recomendação aqui... Quis fazer isso num podcast... Não só no nosso... Na nossa sessão sobre livros... Aqui no Senso em Comum... Porque vale muito a pena... Que nós estejamos refletindo constantemente sobre isso... E nós estamos hoje... Quando eu retomei esse projeto do podcast... Nós falamos sobre a diferença entre duas culturas... Logo depois eu comecei a falar sobre a crise de identidade... Das nossas nações hoje... Você repara como muitos dos intelectuais hoje... Os intelectuais sérios... Que não são esses intelectuais midiáticos... Como as democracias morrem... Richard Dawkins... Essa patacoada atual... E o... Thomas Piketty... E outras mulas quadradas... Eles estão falando... Olha, nós precisamos de um novo modelo de sociedade... E este modelo... Ele está aberto para discussão... Porque o modelo da ordem liberal... Também fizemos um episódio sobre isso... Sobre a falência da ordem liberal... Este modelo da ordem liberal... Ele é falho... Ele é falho justamente porque você quer tirar todo o instinto... Todo o sentimento... Toda a proteção transcendental de uma lei natural do homem... E você quer ao mesmo tempo que ele tenha o sentimento de ser um homem ou ser uma mulher... Você quer ao mesmo tempo que ele tenha sentimentos em relação à ciência... Ele nunca vai defender a ciência com argumentos racionais... Ele vai dizer... Eu confio na ciência... Ou seja... Exatamente o que o Gaius e o Titius aqui... Estavam reclamando no Colert... Eu tenho sentimentos positivos em relação a uma pessoa que me diga... Ah, a minha opinião é ciência... É o mundo do Átila e a Marino... Entendeu? É o mundo dos grandes cartéis... É o mundo da grande mídia... É o mundo de uma planificação de cabeças... Que não tem mais peito... Não tem mais a mínima capacidade de pensar... Abolição do Homem é minha recomendação literária... Então, pra vocês... Eu acho que dá pra gente aprofundar ainda muito... Sério... Eu acho que eu faria uns 10 episódios só sobre esse livro... É... Nossa grande salvaguarda para tentar salvar o Ocidente... Exceto, é claro... Vila Madalena e adjacências... Não se esqueça então de comprar os livros que você queira comprar... Na livraria.sensoincomum.org... Tem Abolição do Homem lá... E não se esqueça de nos fazer um pix... Porque nós estamos dependendo exatamente desse sentimento que você pode ter, sabe... De... Vamos dizer, né... De... É... Ah... Já que o Flávio falou umas coisas ali... Resolvamente interessantes... Então meu sentimento vai ser agora... Colocar uma mão na consciência e outra na carteira... E fazer um pix aqui para o Senso In Comum... Flávio Morgan... M-O-R-G-E-N... Arroba... Sensoincomum.org Nos vemos então na semana que vem... Igotei Morgan, Brasília! Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente! Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente! Se você quer perder amigos e ser mais inteligente... Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente! Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente! Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente! Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente!